Fala galera da EBTV, tô agora na área, são exatamente uma e meia da manhã, tô aqui invadindo o canal da EBTV Canal da EBTV que eu tenho a senha, tenho acesso aí desde quando foi criado o canal Sempre eu tô de olho aí no que vocês postam, no que vocês comentam E eu vim aqui tratar do assunto delicado que tá acontecendo aí, essa novela mexicana Que o Mad, o Maxwell tornaram aí o canal esses últimos dias aí Aproveitaram a minha deixa que eu tô viajando e acabaram fazendo essa novela que tá rolando aí Botura assumindo o Maxwell e papapá, papapá, antes de mais nada Vale lembrar que quem chamou o nosso amigo Maxwell pro 120 dias foi eu Ele era conhecido como o menino do Potenai, ele era conhecido como o menino, não sei Dessa parada que ele fez, né, com o Potenai, sei lá do que, blá 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 E a galera acabou reconhecendo ele, inclusive, acho que foi o Patrick, né, que foi gravar ele como sendo o menino do Potenai E eu dei essa oportunidade pra ele, dele mostrar um físico melhor Em 120 dias transformar do que ele tava pra um shape melhor E sempre eu venho dando dica pra ele de, não somente dieta, cardio, treino, bola, essas paradas, mas de cabeça Rede social, Instagram, Youtube, isso são temas que eu domino muito, Facebook, Instagram e Youtube, né Eu sempre venho dando dica pra ele, apresento ele pra diversos amigos, ele já teve contato com vários MCs Já teve contato com diversos Youtubers também Tudo isso graças à abertura de portas da EBTV E tudo isso graças à abertura de portas do Toguro Não quero me achar Antes de me achar eu queria, falo que eu sou um ser humano Tô aqui pra aprender também, de dieta, de treino Cada dia é uma aprendizagem E eu tô aprendendo O Maxwell tá sendo, entre aspas, aí uma cobaia do Guru Coach Lembrando que eu já faço alguns trabalhos aí de personal trainer Eu não gosto de postar, faço meu trabalho Não gosto nem de anunciar, né De tantas pessoas já me conhecerem Mais família, amigo, amigo, amiga Pô, cobro um valor É isso, é isso, meu valor é esse Vamos fazer o trabalho, vamos lá Fechou ali, trabalho de personal Porque eu até mesmo não tenho muito tempo Eu tenho minha vida, tenho minha rotina Mas eu acabei chamando o Maxwell pra fazer os 120 dias Ele tava com aquela imagem de menino do Potenai E acabou rolando O Maxwell é um menino novo Menino que tá aprendendo, hein Menino que tá, que é a EBTV Deu oportunidade pra ele mostrar o trabalho Deu pra ele ser um Um personagem do canal EBTV E antes de mais nada eu quero falar que Eu fiquei um pouquinho chateado Pela atitude dele A atitude de fazer essa novela aí, né Aproveitou que eu tava viajando E que nem me avisou nada Nenhum momento ele falou Que eu tava insatisfeito com o meu trabalho Nenhum momento ele falou pra mim Que tava falando com o Botura Nenhum momento aconteceu isso E a EBTV é um canal de livre abrito Arbítrio, né Onde cada personagem tem o direito De gravar o que quer A hora que quer Nós somos muito democráticos Nunca a gente prende O MED tem essa liberdade De gravar o que o cara quer gravar E acabou gravando Essa parada aí Aproveitou que o Botura tava aí Não sei o que rolou realmente Eu preciso encontrar o Maxwell Não tive nem coragem de chamar ele no WhatsApp Porque eu nem quero ouvir a voz dele Pra mim ele é um moleque Ele tratou o canal como moleque Ele tratou vocês como moleques E me tratou como moleque E apesar de tudo Eu sou barbado já E não gostei muito da atitude aí Do que tá rolando Nesses comentários, né Tô aqui pra aprender Eu nunca vou afirmar que eu sei tudo Mas eu passei Antes de viajar Tudo o trabalho pro nosso amigo Maxwell Dieta, treino Tudo alinhado com os profissionais Que tão junto comigo Cárdio Tudo que tem que ser feito Inclusive eu fiz o trabalho Em quatro meses já Não fiz o trabalho de um mês Vem aqui não Tudo o que eu fiz No meu 120 dias Tudo o que eu fiz Na minha competição Às vezes a galera Acha que eu sou meio bobo, né Eu anotei tudo Tem um livro lá em casa Se você for ver E tudo o que eu aprendi Eu transformei Pra ajudar o nosso menino Maxwell Então foram feitos Off Off que eu digo Um bulking Vamos crescer, Maxwell Primeiro mês crescer Segundo mês crescer Terceiro mês um cutting Último mês arregaçando Passei todo o protocolo Dieta Cárdio Que tem que ser feito Tudo com o nosso nutricionista Que tá me apoiando Tá assinando Tá sendo responsável por essa parte Todo alinhado Tudo certinho Tudo isso sem gravar Pá 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 Daí tudo na mão dele Falei Maxwell O que você precisar O que você tiver de dúvida Você me procura No WhatsApp tá aqui Estamos aqui pra isso Você sabe Em todos esses dias O que ele veio falar comigo Me empresta a moto aí Faz isso Faz aquilo Tô chegando na sua casa Pra gravar Nenhum momento ele chegou Pra mim e falou Tô com dúvida no horário da minha refeição É isso ou aquilo Tô com dúvida naquela periodização que você fez pra mim em 4 meses do treino Tô com dúvida no cardio É isso mesmo Tô com dúvida na quantidade de água por dia que eu tomo Tô com dúvida disso e daquilo Não tive nem coragem De assistir o vídeo Não sei nem o que ele falou Nesses vídeos aí Porque eu tava na pô Tava fazendo um trabalho na Europa Gravando o Bin Laden Gravando pra outra empresa Recebi a proposta de fazer esse trabalho aqui em Miami Gravar conteúdo Postar na outra empresa Mas Em nenhum momento Eu recebi Alguma dúvida Do nosso menino Maxwell Eu sou um cara muito calmo Apesar de eu estar falando calmo com vocês Eu tô Um pouquinho puto Muito puto Raivoso Porque Eu recebi o nosso menino Maxwell em casa Deixei minha motoca Seis sentas com ele Pra ele produzir um conteúdo Pra ele Tô andando de ronda bis Pro cara Fazer isso Eu não sei Se é uma novela Que eles tão fazendo aí Se Pegaram a oportunidade Que o Botura Tá no Brasil E acabaram gerando esse conteúdo De ser Coach Blá 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 Até porque O Botura Tem os compromissos dele Até porque O nosso menino Botura Morava na gringa Até porque Nenhum menino Botura Vai falar comigo A respeito de coach E de blá 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 Então pra Na minha cabeça Eu tô achando Que é uma puta novela Que esses filha da puta Fizeram Porque tão sem assunto Não é Não é megabano Não tô me achando Mas todos os Vídeos elaborados Na Ibtv Em dois meses pra cá Foram eu E o Mad Elaborando E A partir do momento Que eu fiquei vazio O Mad Ficou sem toguro E vice-versa E não sei Que que o menino Maxwell Fez aí da vida Pra Jogar essa culpa Não sei Nos comentários Não acabei nem vendo O vídeo Porque eu fiquei Puto Só vi o título Botura será um novo coach Blá 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 Fiquei E Eu não sei A galera falando Cada um tem uma estratégia De De ser utilizado A Botura Essa galinha de Jeta flexível Que Faz o jeito dele Da parada dele Tem livros Blá blá E Eu sou um mero aprendiz Disso Quem sou eu Pra julgar O trabalho de um E quem são Quem sou eu Pra menosprezar O trabalho de outro Eu sei que meu trabalho Foi feito Foi mandado E Estava aqui Disponível pra ele Não só eu Por trás de mim Tem diversos amigos Que se eu não souber a dúvida Eu não tenho vergonha De perguntar Eu sou um cara Que na faculdade Sou o cara que mais pergunta Sou o cara que Mas ô professor Pra que é isso? Pô aquela via de metalização ali Metabolismo Via de metabolismo É isso? Por que que é aquilo? Por que que é? Professor Se eu respirar desse jeito Muda alguma coisa? Então eu sou o cara Que mais pergunta Perguntas idiotas Eu faço Mas é minha dúvida E No meu 120 dias Eu era o cara Que mais perguntava Não somente Pro tiozão Mas eu saia perguntando Pra todo mundo Pra aprender Fiz meu livro Tá lá em casa Lá um monte de rabisco Tô passando agora Pro iPad Tudo que eu aprendi Tudo que eu sei Porque agora Eu vou competir também E vou utilizar disso Pra minha competição Fiz os 50 dias Com o nosso Thiagão Aprendi muito Hoje eu sei O que que é secar Em pouco tempo Hoje eu sei trabalhar Só de baixo Só de alto Hoje eu sei Oscilação de carboidrato E desse ensinamento Passei pro nosso menino Max Então Sinceramente Tô só chateado O que aconteceu Na EBTV Comentários Às vezes eu passo Por cima Ofensivos Falando Toguro manja Toguro não manja Toguro é isso Toguro aquilo Sou um cara do bem Dificilmente eu me estresso Com alguma coisa Eu tô estressado Mas tô trocando de Não tô estressado Mas eu tô chateado Mas eu tô de boa Com vocês falando aqui Sou um cara que pra Pra me tirar do sério Eu sempre falava Que o cara tinha que matar Minha mãe Mas como minha mãe morreu Então não tem como Me estressar com mais nada Não me estresso por dinheiro Não me estresso por porrada Por isso Por aquilo Mas sinceramente Essa situação que aconteceu Me chateou um pouco Jogou o meu trabalho Que tá se iniciando Nem sei o que foi feito Nesses quatro dias Nessa semana Acho que não dá nem pra mudar Da noite pro dia O trabalho que eu Que eu vinha feito Então acredito eu Quero acreditar Que foi mais uma novela Não realmente O menino Max Fez isso comigo Eu nem quis ver O que ele falou no vídeo Provavelmente ele falou Que eu abandonei Blá 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 Mas o trabalho dele Foi feito Foi mandado E o que ficou feito Sério de dúvidas Eu não sou mãe dele Pra ficar nem em cima Não sou Um escravo dele Pra eu ficar Comendo por ele Dando na boca dele Ele que tem que comer Quem treina é ele Quem se aplica é ele Se precisar lá Não sei Quem toma suplementação Quem faz o cardio Quem acorda cedo A obrigação é dele Não é minha obrigação Mandei um WhatsApp Espera aí um minuto Voltei Mandei um WhatsApp Pro nosso menino Mago Mestre Felipe Correria deles hoje Domingão também Ninguém me respondeu Ó E aí mano Demorou Eu mando E aí eu De lado né Eu gravo e mando aí Eu acho que se passar De três minutos Tem que dividir em dois vídeos né Esse é o menino Não De boa Manda Esse é o menino Felipe Franco Eu mandei ele Mandar A ideia dele Sobre O que é um coach Se o coach dele Ficava no pé Por ele né Tem um menino Horse também Que eu mandei Opinião né Ele falou Tô chegando no hotel aqui Quando eu tiver de boa Te mando Mandei pro Brandão Também mensagem E mandei mensagem Pro nosso tiozão A respeito desse assunto Se o coach Tem que ficar no pé Se o coach Tem que ficar Cobrando O menino né Sendo que O trabalho foi feito E o menino Max Teria que Fazer o que tem que ser feito Não tem aí Outra história Não sei Se eu fui criado De um jeito diferente Aonde minha mãe Não me cobrava Filho Você tem que Fazer inglês Filho Você tem que Ligar sua câmera E gravar Filho Você tem que ir lá Trabalhar Quatro horas da manhã E voltar Eu não tinha essa cobrança Em casa Eu fui lá e fiz Eu fui lá e conquistei Tudo que eu tenho hoje Eu quis Meu pai não incentivava O YouTube Minha mãe não me incentivava O YouTube Minha mãe não me incentivava A treinar Meu pai não me incentivava A treinar Ninguém nunca me incentivou A treinar Ninguém nunca chegou No meu ouvido E falou Você tem que treinar Você tem que fazer cardio Você tem que fazer dieta Então não sei se foi isso Não sei Posso ter errado Eu sou um ser humano Estou aqui para aprender Se um coach Tem que ficar no pé Do aluno Eu não vou conseguir ser coach Porque eu tenho Meus objetivos Minha obrigação Gastei um tempo Para fazer o trabalho Do Maxwell Gastei umas duas semanas Para fazer esse trabalho dele Ali ó Para falar Pô Eu sei que eu vou ter Um compromisso agora Final do ano Já vou deixar o trabalho dele Todo feito Para ele só seguir Quatro meses E o que ele tiver de dúvida Na semana tal No dia tal Inclusive Você tem ideia Eu falei para ele Me mandar Foto semanal Altura não Peso semanal E como ele está Se sentindo da dieta Porque conforme For alterando O peso Conforme ele for alterando Se ele estava com dificuldade Para cometer o alimento Eu ia ver Com o nosso nutricionista Eu ia conversar com ele Para a gente puder alterar a dieta Então a dieta dele Era para ser alterada Semanalmente Ele não me mandou Nenhuma autorização Não me mandou nenhuma Olha o tempo Que eu ia ter isso aí E eu não vou cobrar Não cobrei dele Você entendeu Eu vou esperar Até quando ele vai me mandar isso Não sei o que aconteceu Não sei Não sei Quero saber Só sei que quando eu voltar De viagem Ele vai ter que estar lá em casa Para ele Falar o que aconteceu Para vocês também Já vai chegar sem Vai já chegar com a câmera ligada Para não ter Falar que é novela Falar que é aquilo Pelo menos a minha parte Não vai ter novela Vou sacar Já vou falar Eu sou calmo Mas eu estou falando sério Não sei onde eu posso estourar Deixo a opinião de vocês Só que eu só vim aqui Fatorizar para vocês Que eu estou chateado Abri a porta Para o Menino Max Para entrar nos 120 dias 120 dias Que a autoria é minha Do Tiozão E do Gui Teoricamente O Tiozão patenteou esse nome Colocou a gente de De sócios E tem gente já copiando Esse nome aí 120 dias Parece que eu vi um canal Falando isso aí 120 dias Para botar um shape Sei lá O nome é bom Não amigo Mas é Autoria nossa Autoria da EBTV E convidei o Menino Max Para fazer parte desse Trabalho Que acredito que Abri muitas portas Para ele Como abriu para mim Como abriu para o Ander Ele motiva o Zoner Mas para mim Tudo que eu sou hoje Eu agradeço muito Esse trabalho que foi feito Da EBTV Toguro E Tiozão E Esperaria muito Ver o Max voando Com os 120 dias No final Toguro EBTV E Max Então Estou extremamente Chateado com isso Particularmente Eu estou Como se tivesse sido Uma paulada Que eu recebi E vou postar Para vocês aí O vídeo gravado No meu celular Sem edição Não pedi autorização Para o MED Para gravar Não pedi autorização Obviamente Para o dono da EB Para gravar Inclusive Trombar o dono da EB Amanhã É obviamente Que eu não vou levar Esse assunto para ele Vamos falar de O que vai ser Do nosso trabalho Em 2019 Vou pedir aumento Será que vai dar para nós Então vou trombar ele amanhã Vocês querem saber Que é o dono da EBTV Vou postar um stories Com ele lá amanhã Manda Arroba Toguro Lá no Instagram Segue a nós Se você que não conhece Meu canal Está para completar Aí um milhão Se você que não conhece Também meu canal Se inscreva O link está na descrição Vou deixar também Fazer um merchan Já que a gente Não faz merchan de produto Vamos fazer merchan do canal Mas é isso galera Quando voltar De Miami Vai ter porrada E não vou abaixar a cabeça não Porque eu estou certo nessa Pode vir em Botura Pode vir em Max Pode vir em Mad E eu vou beber o sangue De todo mundo Não tenho muita ideia Se ficar falando Para mim Zerou Faz aí Faz o trabalho final E vamos ver como é que vai ser Estou curioso Para saber como vai ser esse final Estamos juntos Desculpa a informalidade do vídeo Desculpa o vídeo ser monótono Mas quem está junto Vai entender Espero que entenda